Só faltam 4% Vamos fazer o pós-jogo Eu só não sei então No entanto do que Exatamente ele consiste Eu só sei que você inicia A ir pra cá a propósito Deixa eu me lembrar aqui BB Oh yeah, você tem que apertar BB rápido No Pulo inicial E é por isso Que é tão difícil Ah Espera aí Esquerda pulo, direita pulo E agora não está exatamente funcionando Espera aí Eu Ligeiramente esqueci Espera aí, se eu apertar assim A gente faz assim mais rapidão Ok, não, pra falar a verdade Eu não tenho a menor ideia Da regra Espera aí Ah não, não tenho Não tenho ideia da regra Enfim Eu acho que agora eu vou aqui Sim, eu vou Para Ok, não pra cá Ok, falando contigo O senhor não é vasto Ok, depois de Ok Depois de terminar o jogo Pike permite que o Mega Man vá pra qualquer fase do cartel Ou vá para o navio do Pirate Man Depois de falar com o Kaizouk Ok, ok, ok Eu sei exatamente do que o jogo está falando agora Eu estive confuso por um tempo Basicamente Eu lembro que eu tinha dito sobre ter algo no clube de kickboxing Que acontecia depois de você pegar todos os elementos de energia Pois é Eu acho que agora Isso aqui está ativo Pelo menos eu espero que esteja Ahá Ponto de exclamação Perfeito Ok, iai, iai, iai Mega Man Absolutamente pode ser o Marinheiro Quem você está procurando Iai, 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 iai Ótimo Fantástico Era só isso O que eu estava procurando Agora A gente vai poder ir para o navio do Pirate Honestamente Vendo que isso é chamado de navio do Pirate Man Isso me preocupa um pouco Tipo O quão grande Ele é então Seria possivelmente uma Drambo inteira Eu não sei Para as coordenadas do Kaizouk Talvez isso aqui seja um pós-jogo curto Eu não sei Oh, oh, peraí Isso aqui tem cara de ser simplesmente uma fase Com um chefe Talvez mais alguma coisa A possibilidade do pós-jogo ser curto Definitivamente parece possível Curto o suficiente para não justificar nenhum episódio Ok Tenho um mau pressentimento Ok, foram atrasados o suficiente Blá, blá, blá Ok Oh Eles vão querer atacar o navio Mas bom Nós seremos A resistência Aqui Ok, ok Um momento Irônico Sem dúvida alguma Mas E agora eu estou interessado Tipo Isso aqui vai ser simplesmente Literalmente igual A luta contra o Parman Em Mega Man Base Ou isso aqui vai ser algo diferente Eu não tenho certeza Mas Tudo bem Invariavelmente Ok, ok Blá, blá, blá Tanto faz Tanto faz Vai logo de uma vez E comece luta Ok O Parman é ganancioso Porque ele é um robô pirata E é claro que Naturalmente age como Oh meu Deus do céu Quanto Diálogo para isso Ok Acredito Que sim Uou Uou Ok Por que que você tem Tantas barras de energia No entanto Eu não sei Isso Espera aí Isso aqui é Simplesmente Um Super Pirate Man Uou O que que aconteceu Depois de Mega Man Base Para você ter tantas coisas Eu não sei Mas é um Remix Da fase dele Transformado em música de Shadow Que Honestamente Incrível Sinceramente Incrível Atirando moedas Etc Isso É meio Incrível Oh Espera aí Ele está Utilizando As minhas armas Mais ou menos Ok Isso É Definitivamente Um chefe Que eu estou gostando Aqui Ok Não 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 Eu meio Que estou com vontade Com vontade De simplesmente Lutar Somente Justamente Contra ele Sem utilizar E-tanks Porque isso aqui É uma luta De qualidade Sem dúvida Alguma Mas ao mesmo tempo Ele está Cheio de barras de vida Oh Ok Eu absolutamente Não tinha Entendido Completamente Oh Ele está Literalmente Roubando Os meus ataques Eu não tinha Entendido Que era isso Que estava acontecendo Mas é Os que ele está usando Ali eu não consigo Utilizar mais O que Definitivamente É um detalhe Legal Maneira Que as bombas De... Ah Raios Tinha que ter Deslizado ali Por debaixo Mas eu nem Pensei nisso Ou o que Que é isso Ok Essa edição Do ataque Está definitivamente Diferente Aqui Isso Uou Uou O que você está fazendo Utilizando fantasmas Como se fosse Uma espada Cheia de buracos Isso Isso É um dos ataques Mais absurdos Que eu já vi Na minha vida Oh Pena que A luta Já está acabando Aqui Os surf snakes Que eles estavam Utilizando Oh Isso foi Incrível Isso foi Definitivamente Incrível Mas Tudo bem Blá 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 E é Eu não Estou Estou interessado Nisso Ok Tanto faz Oh E eu ganho Um parafuso Gigantão Quando eu Termino Isso aqui Ok Com isso Concluído Eu posso Retornar Aqui Novamente E nós Conseguiremos Mais alguma Coisa E tipo Depois Disso Eu Acho Que não tem Mais nada No jogo O que Honestamente Meio que sugere Que isso aqui Vai ser Realmente Um vídeo Super Super Curto Mas Vamos ver Ok Depois de derrotar O Parcman A porta vai abrir Para encontrar Capitão Do SS Elroy Oh Uau A gente vai encontrar O capitão Incrível Oh Espera aí Isso aqui É simplesmente Uma maneira De Refazer Essa luta Que não me interessa Sem dúvida alguma Ok Ok Eu tenho que Fazer um pouquinho Mais De exploração Por aqui Espera aí Ou Espera aí É Porta aqui Oh não O jogo está fazendo Referência A uma parte Aqui no SS Elroy Que eu Não sei Eu acho que tinha Uma porta Trancada Em algum lugar Aqui Mas o problema É Eu não me lembro Onde E eu Sincera Essa porta Acredito que é Oh Oh Você é o capitão Ok Isso É incrível Sem dúvida alguma Ok Tudo bem Posso mexer no manche Ok Não O manche Não pode ser Mexido E Ok Yeah Trapaça Se você sair E olhar O cruzeiro Oh Ok Eu compreendo Nós temos A capacidade De Utilizar Trapaças Agora Ah Quer saber Eu estou começando Espera aí Não 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 Hum Ok Isso continua Sendo 96% Ok Deixa eu dar uma olhada Aqui nas trapaças Porque Acredito Que As trapaças Provavelmente Serão Incríveis Oh Uau Isso Até o menu De trapaças Tem Um Negócio Inteiro Aqui Basicamente O que Gema Invencibilidade Pulo duplo Burst Chaser E a slide Ok Sim Com certeza Eu vou Utilizar isso Sem Invencibilidade Ok Tem Três Páginas Disso Aqui O que é Incrível Boost Mode Tab Gets Notice Shadow Shots Isso É incrível Sem dúvida Alguma Oh Blood Mode Existe O que é Espera aí Modo Base Como assim Modo Base New Game Plus Também é Possível De existir Oh Você pode Usar Base Só que Com Air Sliding E Burst Chasing Simultaneamente Oh Adoro O fato De Isso Simplesmente Ser Uma Coisa Que Pode Ser Ligado Aqui Base Base Insanamente Rápido Isso Significa Que O Mega Man Está Aqui E A Gente Pode Falar Com Ele Talvez Exatamente Onde Base Está Ou O que Eu Não Sei Só Que Não Tem Um Pulo Duplo Dele Oh Porque O Pulo Duplo É Algo Que Deve Ser Ligado No Menu De Trapassa Ei O Mega Man Está Aqui É Exatamente Isso Mesmo Ok Isso Definitivamente É Legal Mas Suspeito Que As Últimas Porcentagens Têm Algo A Ver Com O Clube De Kick Boxing Estou Correto Ou Estou Completamente Errado Peraí Eu Acho Que Talvez Tem Alguma Coisa Extra Eu Não Sei Não 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 Isso Eu Acredito Que É Tudo Todas As Páginas Existem E Chefe Chefe Pós Jogo Era O Pirate Man Mesmo Incrível Chefe Do Pós Jogo A Propósito Mas Sei lá Honestamente Considerando Como Esse Jogo É Eu Pensei Que Tivesse Mais Coisas Para Ser Perfeitamente Honesto Tem Alguma Coisa Extra Aqui Eu Vagamente Uau Base Tem Seu Próprio Diálogo Aqui Isso É Absurdo Mas Tem Isso Aqui Eu Vagamente Me lembro Alguma Coisa Sobre Ter Mais Algum Outro Desafio Não Acho Que Isso Era Simplesmente A Última Side Quest Que Existia Aqui Mas Eu Não Cheguei A Mostrar Também Quando Joguei O Mega Gold Mega Man Level 2 Mas Tem O Menu De Tapassa Lá Também Eu Acidentalmente Encontrei O Cheatman Em Off Literalmente Anos Atrás E Descobri Que Isso Era Algo Que Existia Mas É Pelo Jeito Episódio Curto A Não Ser Que Eu Descubra Que Tem Mais Coisas Existindo Aqui Dá Pra Você Ir Atrás Da Placa Isso Um Detalhe